Reviravolta no caso MC Kevin O caso que vinha sendo tratado pelas investigações como acidente pode sofrer uma reviravolta Desde que MC Kevin morreu, foi aberto um inquérito policial para que se investigasse o que realmente teria acontecido no dia Depoimentos foram coletados e os celulares de todas as testemunhas E mesmo a morte tendo sido colocada como acidental o inquérito ainda não havia sido encerrado Bia Domingues, que estava com o rapaz e seu amigo no interior do quarto do hotel no dia do fato procurou novamente o delegado Henrique Damasceno responsável pelo caso, nos últimos dias e disse se lembrar de detalhes sobre o fato algo que não havia dito anteriormente Quando tudo parecia resolvido a garota de programa resolveu procurar o delegado de novo e disse que se lembrou de detalhes Desde esse dia, nunca mais você deve ter visto a polícia falando sobre o caso Os investigadores, então, apreendem celulares E hoje, pela primeira vez Bianca deve contar o que revelou aos policiais e que pode provocar reviravolta no caso A modelo deu entrevista ao jornalista Roberto Cabrini que vai ao ar hoje no domingo espetacular na Record Ora, o inquérito que terminaria em duas semanas já completa quase três meses Se fosse um simples acidente, como foi amplamente dito não teria motivo para tanto adiamento E hoje, a gente deve entender o motivo que levou o VK a postar aquele vídeo chorando o revoltado três semanas atrás Teria sido a ação na polícia de um dos advogados do processo que fez com que ele surtasse E desde sexta-feira Deolane já dá sinais de que vai provar que tinha razão desde o início Para a viúva, Kevin foi vítima de homicídio Ontem, 30 de julho a viúva do cantor Deolane Bezerra escreveu em seu Instagram a seguinte frase citando uma passagem bíblica de Jeremias Maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor Eu sempre soube Obrigada, Senhor, por me mostrar mais uma vez que eu não era louca E seguiu em outros stories dizendo Vários gestos Fala, mostra quando quer ver o seu mal Abre o coração se é que você tem A conta está chegando Já dizia MC Kevin Muitos falsos Poucos são amigos Nessa vida tu corre perigo A irmã do cantor também se manifestou sobre o caso Indicando que reviravoltas virão Ainda sobre o caso Kevin Valquíria Nascimento Mãe de MC Kevin Falou em entrevista a um podcast sobre as brigas que teve com a Nora Deolane Bezerra pouco depois da morte do funkeiro A sogra da advogada minimizou o ocorrido Não foi bem uma briga Foi um desentendimento Uma fala de um lado E outra fala de outro lado E o resumo é Somos duas mulheres maduras E ela como mulher do Kevin E eu como mãe do Kevin A gente sentou e conversou Eu gosto dela E ela gosta de mim Então a gente tem que deixar esse negócio de internet pra lá Por isso sempre fiquei quietinha no meu canto E não falava nada Porque eu nem falava E já diziam que eu falava indireta Explicou ela no podcast Sem Limites A mãe do funkeiro É também sua assistente pessoal E disse ainda Que vai lutar por direitos A herança do filho na justiça E desabafou sobre o assunto O que eu vou fazer agora? Vou brigar pelo direito da mãe A mãe não tem direito a nada A mãe fica nove meses Com o filho na barriga Aí ela cria o filho a vida inteira Quando o filho vai embora Se ele estiver com uma pessoa Seis meses Ela tem direito Se ele tiver um filho Que nunca viu Aí morre E a pessoa faz exame de DNA E prova que é filho dele Também tem direito E a mãe? Que agora descobri Que não pode nem estar No plano de saúde Poxa! Como assim? A mãe da educação Ela que te criou Que fez tudo por você Porque na verdade A mulher Ela vai ser mãe um dia A sua filha Vai ser mãe um dia E como é que a mãe Não tem direito a nada? Questiona ela Que pretende estender Sua luta A outras mães Tem que ter uma lei Para amparar a mãe Hoje eu tenho meu trabalho Eu sempre trabalhei, né? O que eu fazia com o Kevin Era um trabalho Até as cuecas dele Eu comprava Além de eu ser mãe Eu trabalhava pra ele Eu vou começar a brigar por isso Vou procurar pra saber Onde vou conseguir uma lei Já sei que tem que ter Um abaixo assinado Sei que tem que haver Uma lei aprovada pelo Senado Eu vou atrás disso Porque a lei Maria da Penha Só acontece porque Alguém foi atrás Porque se todo mundo Ficar parado Olhando Não existe Eu falava pro Kevin Que não sabia O que seria dele sem mim Porque eu tinha que saber De tudo Valquíria também revelou Durante sua participação Que foi vítima de racismo Algumas semanas antes Da morte do funkeiro Ela contou Que não era bem atendida Em algumas lojas de marca E que o filho Quando sabia da situação Não deixava passar em branco Tem uns dois ou três meses atrás Que entrei em uma loja de marca Pra comprar uma bolsa Pra mim E ninguém me atendeu Todo mundo olhando E aí veio uma menina Muito simples Eu ia comprar Dois vestidos e uma bolsa Saí da loja E contei o que aconteceu Para ele Pro Kevin Ele falou Ah é? Amanhã vou na loja Vou lá na loja Recordou ela Quando ele chegou lá na loja Todo mundo foi atender E ele perguntou Quem é a fulana de tal? Aí a menina falou Sou eu E o Kevin disse Quem vai me atender é você Porque ninguém aqui Atendeu minha mãe ontem E aí foi ele O Caio Black E o meu artista O FK E derrubaram a loja Compraram tudo que tinha A menina começou a chorar Porque ela iria ser Mandada embora Era o último dia dela Porque ela não tinha Batido a meta Lembrou o Valkyria Ainda no programa Ela relembrou Outro episódio De discriminação Desta vez Na compra de um sofá Quando mudei Para o condomínio Eu tinha que sair Para comprar móveis Eu fui numa determinada Loja muito famosa Cheguei lá para comprar Primeiro não fui atendida Porque sou negra Essa é a realidade Do nosso país Relatou Lembrando mais uma vez Que a entrevista Com Bianca Domingues A garota de programa Que estava com o Kevin No momento do ocorrido E com o MC VK Amigo de Kevin No quarto do hotel No dia D Irá ao ar hoje No domingo espetacular Com Roberto Cabrini Voltaremos com mais atualizações Do caso Kevin No domingo espetacular